O Tenóbio hoje está na cidade de Serrinha, porque parece que um felizardo daqui vai ganhar a moto no Mega Desafio Copercard. Vem conferir com o Tenóbio, seu sapeca! No Mega Desafio, a Copercard dará uma moto zero quilômetro a quem provar que existe outra associação que possui organização financeira e age conforme a lei determinada, além de 10 mil reais para a associação representada. Parece que teve um felizado aqui em Serrinha que ganhou a moto! Foi ou não foi? Infelizmente não, Tenóbio. Não ganhou a moto, mas não ganhou por quê? Exigimos algumas documentações para as associações que não têm o selo CIF-PV e elas não arcaram com o compromisso de nos entregar o documento para a gente poder dar moto ao cliente. Mas esse documento era para comprovar alguma coisa? Sim, para ela comprovar que pode pagar o carro do associado e mais quatro. E infelizmente não teve compromisso da parte dela. E nós queremos dar moto a alguém, até agora não apareceu. Em toda a Bahia ainda não apareceu uma empresa que pudesse comprovar que pode pagar o carro do associado e mais quatro em lugar nenhum? Estamos na expectativa, queremos dar moto. Estamos aqui esperando só a documentação correta para podermos dar moto a algum felizado, né? Não foi dessa vez, mas eu tenho certeza que da próxima vez o cliente vai levar a moto. Seu Sapeca! Agora só depende da sua associação. Se ela conseguir comprovar que tem a mesma estabilidade que a Copercat, você vai levar essa moto novinha, sem sorteio. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Seu Sapeca! Seu Sapeca!